O Saber Direito desta semana é sobre o direito de segurança. Apresenta o direito individual à segurança, direito à privacidade, sigilo dos dados sensíveis, inviolabilidade das comunicações e inviolabilidade do domicílio. O professor é o especialista em direito público e privado Diogo Lopes, agora no Saber Direito. Olá, olá, sou o professor Diogo Lopes, professor de Direito Constitucional e Direito Penal e também advogado. Nesta semana no programa Saber Direito, nós estamos estudando um tema muito importante, que é o direito à segurança. Direito à segurança enquanto direito individual. Nós desdobramos o direito à segurança e trabalhamos aqui a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, os dados sensíveis, também falamos da imagem, falamos também da inviolabilidade das comunicações. Comunicações que abrangem a correspondência, comunicação telegráfica, dados e telefônica e a possibilidade de sua relativização. Hoje, nós vamos falar sobre a inviolabilidade do domicílio, o sigilo, então, domiciliar. Iniciaremos, então, o nosso estudo sobre a inviolabilidade do domicílio. Lembrando que a inviolabilidade é a proteção do direito em face de condutas de terceiros. E que esses terceiros podem ser o Estado e também o particular. Então, nós temos a proteção do direito à inviolabilidade domiciliar na Constituição. Lembrando que os direitos fundamentais, eles têm força normativa e que, por terem força normativa, independe de lei para a sua proteção. Olha, o artigo 5º, inciso 11, ele traz para a gente, então, essa inviolabilidade domiciliar que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o seu consentimento. Olha, o direito informa que a sua casa é asilo inviolável. Ninguém há de penetrar sem que você consinta. Mas eu pergunto, a inviolabilidade domiciliar é um direito absoluto? Muito bem. Assim como a maioria dos direitos nessa concepção doutrinária, a inviolabilidade domiciliar, o sigilo domiciliar, que é um desdobramento do direito à intimidade, vida privada, não é um direito absoluto. Ele é um direito relativo, porque não é protegido em caráter absoluto. É possível, então, que o sigilo domiciliar seja relativizado mesmo contra a vontade do morador? Muito bem. É possível, sim. Nós temos, então, a regra, que é o seu direito, que autoriza a entrada de pessoas somente se você consentir. Ninguém mais pode entrar na sua residência, na sua casa, nas suas adjacências, sem o seu consentimento. Mas nós temos exceções, porque o texto constitucional vem e fala, salvo, aí ele traz para a gente três exceções a qualquer hora do dia ou da noite e uma exceção que só pode ser verificada contra a vontade do morador durante o dia. Quais são, então, essas três possibilidades de relativização são autorizadas pelo próprio texto constitucional da inviolabilidade de domicílio? Muito bem. Mesmo contra a vontade do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, ou seja, durante 24 horas, a casa pode ser violada no caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. E durante o dia, por ordem judicial. Ordem judicial, então, contra a vontade do morador, só pode ser cumprida durante o dia. Iniciamos, então, a digressão sobre as exceções. As exceções e, posteriormente, vamos falar do direito. Vamos lá. Se a casa pode ser relativizada, pode ser violada, mesmo contra a vontade do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, nós temos, então, a primeira possibilidade, que é no caso de flagrante delito. E o que é um delito? Vamos lá. Delito é uma infração penal. Lembrando que, no direito brasileiro, nós adotamos o critério dualista, o critério bipartido para conceituar infração penal. Então, infração penal é gênero, que subdivide em duas espécies. Quais são as duas espécies de infração penal? O artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal nos informa que a infração penal abrange o crime e a contravenção penal. E lembrando que, no direito brasileiro, crime é sinônimo de delito. Crime é sinônimo de delito. O crime é a infração penal cuja lei comine pena de reclusão ou detenção, cumulada ou não com multa. Mas, para ser crime, tem que ter pena de reclusão ou detenção. Então, olha, cominada é escrita na lei a pena de reclusão ou detenção. Já a contravenção penal é a infração penal, cuja lei comine, comine, escreva lá nela, no preceito secundário, da conduta a ser punida pelo direito penal, pena de prisão simples, prisão simples e multa, prisão simples ou multa ou somente multa. Então, olha, a contravenção é a infração penal cuja lei comine pena. Perdão, prisão simples, prisão simples e multa, prisão simples ou multa ou somente multa. Então, para ser crime, a pena culminada a infração penal tem que ser de reclusão ou detenção. Lembrando que nós temos uma infração penal que tem natureza jurídica de crime nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, tem natureza jurídica de crime, mas não tem pena de reclusão nem detenção. Qual? Muito bem. A conduta tipificada no artigo 28 da lei de drogas. A conduta tipificada no artigo 28 da lei de drogas pune a posse de drogas para consumo pessoal. O famoso crime do usuário. Quais são as condutas lá punidas? Adquirir, trazer consigo, guardar, ter em depósito, ter em depósito, adquirir, trazer consigo, guardar, ter em depósito e transportar droga para consumo pessoal em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, essa é a dicção da conduta a ser incriminada no artigo 28 da lei de drogas. Aí eu pergunto, quais são as penas culminadas para essa conduta prevista no artigo 28 da lei de drogas? Muito bem. Nenhuma delas é reclusão ou detenção. Na verdade, não há nenhuma pena privativa de liberdade. Não há reclusão, não há detenção, nem prisão simples. E também não há falar em multa. Quais são, então, essas penas? Advertência sobre o efeito da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento ao curso ou programa educativo. Olha, o artigo 27 da lei de drogas, lei 11.343 de 2006, ele informa que o juiz pode aplicar essas três penas isoladamente, pode acumulá-las e também pode substituir a qualquer tempo. É lógico, para substituir, ele tem que franquear o contraditório e ampla defesa. A pena de prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento ao curso ou programa educativo, ela tem um prazo. Qual é o prazo? Até cinco meses, se primário, e até dez meses, se reincidente. Bem, pessoal, então nós temos aqui a possibilidade de termos um crime que não tem pena de reclusão ou detenção, mas é crime. Olha, então nós temos aqui o conceito de crime, cuja pena seja de reclusão ou detenção, lembrando que tem esse crime do artigo 28 da lei de drogas, que é crime, mas não tem pena de reclusão nem detenção, inclusive nos termos de orientação do STF. E nós temos a contravenção penal, que é outra espécie de infração penal, cuja lei comina e pena de prisão simples, prisão simples e multa, prisão simples ou multa, ou somente multa. Professor, e o delito? Delito, no Brasil, é sinônimo de crime. Então, se você falar em crime, você está falando de delito. Vamos voltar ao direito à inviolabilidade de domicílio. E a primeira exceção, mesmo contra a vontade do morador, é possível a violação do domicílio no caso de flagrante de delito. Aí eu pergunto, é possível a violação domiciliar somente no caso de flagrante de crime? Porque lá ele usa a expressão delito e delito é sinônimo de crime? Ou também podemos restringir o domicílio por meio de contravenção penal? Muito bem. É possível a violação do domicílio no caso de flagrante de crime? Lá está escrito delito, então abrange o crime. Aí eu pergunto, pessoal, antes de falarmos da contravenção penal, é possível a violação domiciliar, a violação do domicílio no caso de flagrante do crime tipificado no artigo 28 da lei de drogas? É crime? Muito bem. É possível sim. Então, se o policial, ele presenciar que o indivíduo esteja em sua varanda fumando um cigarro de maconha, cheirando cocaína, ele pode violar o domicílio? Pode, porque há um flagrante delito. Aí eu pergunto, mas é possível a prisão em flagrante para o autor do crime do artigo 28 da lei de drogas? Já que lá não tem pena cominada de reclusão ou detenção? Muito bem. A resposta é não. Não é possível a prisão em flagrante. Aí eu pergunto, o policial vai entrar para fazer o quê? Para conversar? Muito bem. Ele pode capturar e conduzir o indivíduo até a delegacia. Mas, professor, se ele captura e conduz a delegacia, isso é prisão em flagrante? Não. Para a doutrina processualista, para falarmos em prisão em flagrante, nós temos que verificar as quatro etapas, as quatro fases da prisão em flagrante. Quais são as quatro etapas, as quatro fases da prisão em flagrante? Muito bem. A captura. Segundo, a condução coercitiva até a delegacia. Terceiro, a lavratura do auto de prisão em flagrante, a formalização da prisão e quarto, o recolhimento à prisão. No crime do artigo 28 da Lei de Drogas, é possível a captura? Sim. É possível a condução coercitiva até a delegacia? Também é possível. Aí eu pergunto, para o crime do artigo 28, é possível a lavratura do auto de prisão em flagrante? É possível o recolhimento à prisão? Muito bem. A resposta é não. Então, como, em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, não é possível as duas últimas fases da prisão em flagrante, então, não há falar em prisão em flagrante para o crime do artigo 28. E eu pergunto, ele vai ser levado à delegacia para quê? Na delegacia, em razão de a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, configurar um crime de menor potencial ofensivo. E alguns doutrinadores, até usam a expressão ínfimo potencial ofensivo, vamos aplicar, então, o procedimento previsto na Lei 9.099. Lei 9.099, que instituiu o Juizado Especial Criminal, famoso G-Crim. Então, o indivíduo será conduzido à delegacia pelo tipo do artigo 28 da Lei de Drogas, será lavrado, então, o termo circunstanciado, termo esse, que será encaminhado imediatamente, junto com o autor e possíveis testemunhas, imediatamente ao Juizado. Mas, se não for possível o encaminhamento imediato para o Juizado, o indivíduo, ele deve celebrar um acordo se comprometendo a comparecer ao Juizado em outra data, numa data previamente marcada. Em regra, se o indivíduo se recusar a assinar esse compromisso de comparecer ao Juizado, ele pode ser preso, preso em flagrante, mesmo que seja em fração de menor potencial ofensivo. Primeiro, verifica-se a possibilidade de fiança. Caso não haja possibilidade de fiança ou o indivíduo se recusa a pagar fiança, será preso em flagrante. Em relação ao artigo 28, da lei de drogas, se ele não assinar o termo de comparecimento, de compromisso, de comparecer ao Juizado Especial Criminal, muito bem, não se pode impor prisão a ele, mesmo que ele se recuse a comparecer ao Juizado Especial Criminal. Por isso, não há possibilidade de prisão em flagrante para o crime do artigo 28 da lei de drogas. Mas olha aqui, é possível violar o domicílio para capturá-lo e conduzi-lo à delegacia? Muito bem, é possível sim a sua captura e condução coercitiva à delegacia. Lá será lavrado o termo circunstanciado e ele então vai ser julgado pelo Juizado Especial Criminal nos procedimentos previstos então na lei 9.099. Para outros crimes, é possível a captura, condução coercitiva até a delegacia, lavratura do auto de prisão em flagrante e recolhimento à prisão. Se infração de menor pessoal ofensivo, nós vamos lavrar o termo circunstanciado e seguir o procedimento do Juizado Especial Criminal da lei 9.099. Se ele se recusar a comparecer, possibilidade de fiança e caso não seja possível ele não pague, prisão em flagrante. Então é possível para outros crimes a violação de domicílio e a prisão em flagrante. Para o crime do artigo 28, só a violação de domicílio, captura e condição coercitiva até a delegacia. Vamos então a uma pergunta de um estudante. O gabinete do delegado da polícia está protegido pelo sigilo domiciliar? Pergunta muito interessante. Olha, nós vamos verificar que o conceito de casa ele abrange qualquer compartimento habitado não aberto ao público destinado à vida privada, intimidade e profissão. então voltado à profissão é possível a gente proteger o compartimento não aberto ao público. Aí eu pergunto, o gabinete do delegado ele é um compartimento habitado não aberto ao público protegido pelo artigo 5º inciso 11 da Constituição Federal? Muito bem, é sim. Ah, mas eu encontrei doutrinadores entendendo que não é protegido por ser um gabinete de um órgão público? Pois é, o STJ ele entendeu que é possível sim a proteção do gabinete do delegado e se houver a violação configura o crime do artigo 150 do Código Penal. é então um compartimento habitado protegido pelo sigilo domiciliar. Voltamos então aqui a questão do flagrante delito. Pergunta, pessoal, é possível a violação de domicílio no caso de flagrante de contravenção penal? Muito bem, é sim possível a violação de domicílio no caso de flagrante contravencional. Ah, mas lá ele fala em delito. Interprete então o flagrante de delito para crimes e contravenção penal. Ele quis usar, o constituinte quis usar então a expressão infração penal. Usou então a expressão domicílio, usou então a expressão delito, abrangendo então o crime a contravenção penal. Beleza? Então, se o policial verificar que está havendo vias de fato, professor, o que são vias de fato? Vias de fato é uma contravenção penal em que há uma agressão por parte do agente em que ele não tem a intenção de machucar, de lesionar. As vias de fato então são punidas enquanto contravenções penais. Uma briga entre duas pessoas dentro de sua residência pode ser então impedida pelo policial, pela autoridade policial que pode violar o domicílio para sanar então esse flagrante contravencional e conduzir os agentes para a delegacia e como a contravenção é uma infração de menor potencial ofensivo, será lavrado o termo circunstanciado. Próxima relativização nós temos a possibilidade de violação de domicílio contra a vontade do morador para prestar socorro. Alguém precisa de socorro dentro daquela residência. É possível a violação do domicílio para salvar quaisquer pessoas inclusive o próprio morador e mesmo que não haja consentimento dele. Nós temos uma exclusão da ilicitude específica para o constrangimento ilegal. Lembrando que o constrangimento ilegal é um crime um tipo penal previsto no artigo 146 do Código Penal e dentro do artigo 146 nós temos uma causa de exclusão da ilicitude desse fato. Se houver uma coação mesmo que mediante violência ou grave ameaça para impedir o suicídio é possível que o indivíduo atue pode até configurar fato típico mas ele não é considerado o que? Ilícito porque autorizado pelo artigo 146 do Código Penal fato típico mas não é o que? Ilícito causa de exclusão da ilicitude como exclui ilicitude especificamente do constrangimento ilegal nós falamos que é uma causa específica ou causa especial de exclusão da ilicitude como assim causa especial? Nós temos as causas gerais de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal quais são elas? O artigo 23 ele fala que não há crime se o agente pratica fato em estado de necessidade legítima defesa estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito essas são as causas legais genéricas de exclusão da ilicitude as específicas são aquelas relacionadas a determinados crimes em espécie e a coação para evitar o suicídio ela é autorizada pelo direito então se eu violar o domicílio de alguém para salvar quaisquer pessoas inclusive o próprio morador mesmo que seja contra a sua vontade eu não estou a praticar crime algum nem de violação de domicílio e nem de constrangimento ilegal temos também outra relativização que é a hipótese do que é a hipótese né do desastre desastre a sua casa está desmoronando está pegando fogo está havendo um desastre é possível então que você ingresse na casa de outra para se salvar nesse caso não foi para prestar socorro foi numa situação de desastre é possível então a qualquer do dia ou da noite olha nós temos uma quarta hipótese de relativização do sigilo domiciliar que é a hipótese da ordem judicial lembrando que a ordem judicial só está verificada só está autorizada durante o dia se contra a vontade do morador professor e se o morador consentir olha se o morador consentir é possível a violação do domicílio de novo morador consentiu é possível então a violação de domicílio na verdade não seria nem uma violação né possível a realização da busca e apreensão domiciliar de acordo com a vontade do morador à noite então estou com ordem judicial o morador autorizou o ingresso em sua residência durante a noite está dentro daquele direito dele a casa asilo envelável do morador ninguém nela podendo penetrar sem o seu consentimento então é possível cumprir ordem judicial na casa do indivíduo durante a noite sim se ele autorizar agora nós estamos falando de exceção exceção é contra a sua vontade aí se eu cumprir a ordem judicial contra a vontade do morador aí tem que ser durante o dia e eu pergunto o que é dia nós temos o critério astronômico o critério astronômico leva em consideração o sol então nós vamos verificar que dia abrange do alvorecer da alvorada ao crepúsculo por este critério enquanto houver sol é possível a violação de domicílio temos um critério inclusive defendido pelo professor José Afonso da Silva que é o critério cronológico objetivo ele defende esse posicionamento por quê? porque é mais sólido é um critério mais palpável que abrange das 6 às 18 horas então para cumprir ordem judicial por este critério tem que ser das 6 às 18 quem defende o critério astronômico astrológico autoriza a violação de domicílio exemplo horário de verão mesmo que seja depois das 18 horas enquanto houver sol dada a divergência já temos aí o conceito de dia qual está correto ambos estão corretos são hipóteses diferentes de pensar o conceito de dia e são defendidas pela doutrina uma outra doutrina vai defender um outro ponto de vista olha então você vai verificar a possibilidade de de cumprimento de ordem judicial durante o dia ok professor e se houver o ingresso no domicílio do indivíduo no horário de verão depois das 18 horas é possível que essa prova seja considerada ilícita então utilize o critério mais objetivo das 6 às 18 pergunto ingressei na residência contra vontade do morador em razão de ordem judicial durante o dia antes das 18 horas 17 e 59 minutos eu ingressei é possível que eu estenda até a noite até depois do pôr do sol até depois do crepúsculo na realização das diligências sim a relativização aqui durante o dia é para o ingresso mas é possível que a diligência se estenda até a noite dentro da residência mesmo que contra a vontade do morador olha então por ordem judicial é verificado somente durante o dia e ordem judicial pergunto pessoal é possível a relativização do sigilo domiciliar por ordem judicial e aí o nome já está indicando mas é possível a violação por ordem policial por ordem da CPI comissão parlamentar de inquérito ou esse assunto também é um daqueles assuntos reservados à figura do juiz muito bem esse assunto é reservado à figura do juiz então está dentro do que nós chamamos de cláusula da reserva jurisdicional ou cláusula de jurisdição somente o juiz pode determinar a busca e a apreensão domiciliar bem pessoal nós temos então a possibilidade de busca domiciliar por ordem judicial que deve ser cumprida durante o dia é possível que ela seja cumprida então durante a noite desde que haja consentimento do morador que estaria dentro daquele direito dele o juiz pode determinar de ofício a busca e a apreensão em que pese o CPP autorizar a doutrina critica esse posicionamento legal por quê nós estamos vivendo um sistema acusatório sistema acusatório a figura do juiz tem que ser diferente da figura do acusador e do defensor então o juiz tem que ser um órgão imparcial para que ele possa julgar o caso com a mais parcimônia possível e seja um julgamento justo se o juiz ele determinar a busca e a apreensão durante as investigações de ofício estaríamos então nesse caso violando o sistema acusatório alguns doutrinadores dentre eles o professor Renato Brasileiro de Lima entende que essa norma do CPP do Código de Processo Penal que autoriza a busca e a apreensão de ofício por parte do juiz não foi recepcionada é o artigo 241 então ele entende que não foi recepcionada por dois motivos porque lá ele fala que não há necessidade de ordem judicial quando a busca e a apreensão foi realizada pela própria autoridade judicial ou pela autoridade policial então não foi recepcionada por dois motivos primeiro a busca e a apreensão não pode ser realizada diretamente pela autoridade judicial porque nesse caso ele estaria sendo o investigador violando então o sistema acusatório em que pese essa visão doutrinária está lá no Código de Processo Penal agora de forma bem cristalina não foi recepcionada essa parte do artigo 241 do Código de Processo Penal é a hipótese do delegado poder realizar a busca e a apreensão domiciliar sem ordem judicial é inadmissível já que o assunto está reservado a cláusula da reserva jurisdicional bem nós falamos então aqui sobre a possibilidade de relativização então do domicílio por ordem judicial via ordem judicial vamos a mais uma pergunta do nosso estudante no caso de fragrante de contravenção é autorizada a restrição do direito ao sigilo domiciliar muito bem pergunta muito interessante inclusive já falamos aqui na nossa aula hoje né sobre essa possibilidade de violação de domicílio no caso de flagrante contravencional para capturar o indivíduo e conduzi-lo até a delegacia e lá será lavrado então um TCO um termo circunstanciado de ocorrência bem voltemos então aqui a busca domiciliar a busca domiciliar ela é autorizada em qual hipótese quais são as hipóteses de verificação da busca domiciliar qual é a finalidade muito bem a busca domiciliar ela visa apreender documentos relacionados ao crime provas do crime também visa encontrar e apreender documentos falsificados instrumentos utilizados para falsificação contra a fação armas e munições é possível também a busca domiciliar para prender os agentes e também para libertar determinadas vítimas eventuais vítimas que possam ocorrer olha sobre a possibilidade de busca domiciliar para encontrar vítima é interessante que nós nos atentemos para uma inserção ano passado 2016 no Código de Processo Penal da possibilidade de o delegado relativizar os dados ele ter acesso aos dados cadastrais da vítima e de eventuais autores se o crime é contra liberdade individual então fique atento a inserção do Código de Processo Penal do artigo 13A e o artigo 13B autoridade policial então poderia ter acesso aos dados cadastrais lembrando dados cadastrais para investigação de crimes cuja liberdade individual estaria sendo relativizada quais são esses crimes crime de sequestro cárcere privado crime de redução condicional análoga de escravo crime de tráfico de pessoas o crime de extorsão mediante sequestro o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima famoso sequestro relâmpago e um crime tipificado no estatuto da criança e do adolescente que é o envio de criança e do adolescente para o estrangeiro sem as formalidades legais ou com o intuito de obter lucro na investigação então desses crimes o delegado poderia proceder ao acesso aos dados cadastrais ao sigilo das informações tanto da vítima quanto dos eventuais suspeitos desses crimes contra a liberdade individual contra a liberdade das pessoas lembrando aqui que alguns desses crimes exemplos extorsão mediante sequestro tem como bem jurídico principal o patrimônio mas o que há de comum neles a liberdade individual do indivíduo que é o que relativizada autorizando então o acesso pelo delegado de polícia sem ordem judicial aos dados cadastrais tanto da vítima quanto do autor bem pessoal então a finalidade da busca da busca domiciliar é encontrar além do agente da vítima elementos de prova elementos de informação cartas lá ele fala fechadas ou abertas lembrando que a carta fechada ela está protegida pelo sigilo da correspondência e que a correspondência do preso nos termos da lei das execuções penais pode ser relativizada conforme entendimento do STF do Supremo Tribunal Federal Olha a busca domiciliar ela depende de ordem judicial nós temos também a busca pessoal a busca pessoal também depende em regra de ordem judicial lembrando que a busca pessoal é uma espécie também de obtenção de prova é um meio de obtenção de prova assim como a busca domiciliar mas a busca pessoal ela pode se verificar não somente na hipótese de ordem judicial diferentemente da busca domiciliar porque a busca pessoal ela se verifica primeiro em regra ordem judicial mas mesmo que não haja ordem judicial é possível no caso de fundada suspeita de que o indivíduo porte armas munições documentos relacionados ao crime documentos achados enfim ou seja se ele tiver algum objeto instrumento ou provas relacionadas ao crime é possível realizar a busca pessoal então de novo busca pessoal por ordem judicial como regra excepcionalmente no caso de fundada suspeita também é possível mesmo que não haja ordem judicial durante a prisão uma prisão em flagrante pode se proceder então a busca pessoal no caso de busca domiciliar entrou na residência para cumprir a busca domiciliar é possível então nós procedermos na busca pessoal das pessoas que lá dentro se encontram a busca pessoal então ela não está distrita a cláusula da reserva jurisdicional e eu pergunto a busca pessoal ela é possível por agente policial numa mulher a regra da busca pessoal em mulher é que ela deve ser feita por mulher mas excepcionalmente nos termos do código de processo penal é possível para não retardar a diligência a realização da busca pessoal por policial por agente homem em face de uma mulher bem pessoal então nós falamos então aqui da busca domiciliar o objetivo da busca domiciliar e da busca pessoal que tem basicamente os mesmos objetivos salvo a hipótese de prisão do indivíduo e de libertação da apreensão da vítima porque a busca pessoal só se for da prisão do indivíduo beleza bem então nós temos aqui a possibilidade de busca que é uma relativização então da liberdade domiciliar do sigilo domiciliar vamos agora falar do conceito de casa nós vimos então as restrições as relativizações do direito à inviolabilidade do domicílio eu pergunto o que abrange o conceito de casa já que a constituição fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo muito bem casa é qualquer compartimento habitado não aberto ao público destinado a intimidade vida privada ou profissão quem diz isso para a gente muito bem o artigo 150 do código penal em seus parágrafos quarto e quinto o parágrafo quarto ele nos diz o que configura casa o que abrange o conceito de casa que é qualquer compartimento habitado direcionado à intimidade vida privada ou profissão inclusive compartimento habitado previsto em habitações coletivas exemplo uma república se for o quarto habitado nesse caso está protegido então vamos falar aqui de alguns exemplos de casa a sua residência e as suas adjacências o quintal enfim está protegido é a regra já que o artigo 150 do código penal ele informa que configura crime a violação do domicílio de que maneira duas condutas entrando ou permanecendo contra a vontade do morador bem pessoal então nós temos aí a possibilidade de de configurar casa nessas regras mais simples mas também dentro da proteção dessa intimidade vida privada nós temos o trailer nós temos o barco aqueles barcos que servem de moradia também podemos visualizar aqui o quarto de motel quarto de hotel beleza se habitado é considerado o que? Casa e direcionado a profissão se o compartimento habitado é voltado a profissão ele também é protegido muito bem se voltado a proteção ele também recebe a proteção constitucional desde que ele seja fechado ou seja não é aberto ao público exemplo nós temos aqui a primeira visão inclusive respondemos na aula de hoje o gabinete de delegado é considerado casa nos termos de orientação do STJ é sim a doutrina entre eles o professor Renato Brasileiro defende que gabinete de juiz gabinete de escrivão o gabinete de delegado por serem servidores públicos não estão protegidos pelo sigilo domiciliar mas nós temos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser possível sim essa proteção o gabinete de delegado é um exemplo então de de casa né para proteção constitucional temos outros exemplos escritório de contador escritório de advogado lembrando que o escritório de advogado ele pode ser relativizado também por ordem judicial e também naquelas outras hipóteses né qualquer do dia ou da noite flagrante delito desastre ou prestar socorro agora no caso de ordem judicial nós temos que ficar atentos às regras do estatuto da OAB o estatuto da OAB ele informa que a busca e a apreensão em escritório de advocacia é só se dará é lógico se o investigado é o advogado e os documentos as provas que serão colhidas forem relacionadas ao crime praticado pelo advogado mas a a realização da busca se dará com com acompanhamento autoridade policial ela tem que estar acompanhada de um representante da OAB nas diligências de busca domiciliar no escritório de advocacia professor e é possível que nessa busca no escritório de advocacia sejam apreendidos documentos que não sejam relacionados ao crime praticado pelo advogado não não é possível não é possível então aprender os documentos dos clientes daquele advogado os documentos que serão buscados então e aprendidos são aqueles documentos relacionados ao crime praticado pelo advogado lembrando que a ordem de busca ela tem que ser pormenorizada tem que estar indicado no mandado de busca qual é o endereço a ser buscado e qual é o objeto que nós vamos buscar a autoridade então lerá o mandado e posteriormente ingressará na casa do indivíduo bem eu pergunto é possível a instalação de escutas ambientais em escritório de advocacia escutas ambientais conforme nós já verificamos é está prevista lá no rol né do artigo terceiro da lei das organizações criminosas com um meio de obtenção de prova meio extraordinário de obtenção de prova se o advogado integra então organização criminosa é possível é possível instalarmos escutas ambientais em seu escritório sim por ordem judicial é lógico a gente já viu se o escritório é casa então ele está protegido mas eu pergunto tem escritórios que funcionam durante o dia de segunda a segunda é possível na na questão possibilidade é possível é a gente instalar escutas ambientais durante o dia vai surtir algum efeito prático a gente instalar e informar para o advogado que ele está sendo investigado e que a partir daquele momento as escutas serão instaladas para investigá-lo olha possível só que é inviável a instalação de escutas ambientais em escritório de advocacia durante o dia se o escritório não fechar nem nos finais de semana então eu pergunto é possível instalar escutas ambientais em escritório de advocacia durante a noite muito bem o supremo tribunal federal ele autorizou a relativização aí né do escritório de advocacia durante a noite o que o STF entendeu o STF entendeu que se for para relativizar o escritório de advocacia durante a noite momento em que ninguém está lá não estaria sendo violado o sigilo domiciliar porque não estaria não teriam pessoas ali dentro e não seria viável instalar durante o dia então o STF ele autorizou a instalação de escutas ambientais em escritório de advocacia durante a noite se houver suspeita de que ele integra organização criminosa vamos agora a mais uma pergunta de mais um estudante é possível cumprir a ordem judicial de busca domiciliar à noite pergunta muito interessante inclusive já até falamos sobre ela ao longo da nossa aula é possível cumprir ordem de busca e apreensão domiciliar durante a noite é uma pergunta muito interessante possível sim se houver o que autorização do morador agora contra a sua vontade não é possível então nós relativizarmos o sigilo domiciliar durante a noite então essa busca domiciliar deveria ser perpetrada durante o dia durante então o dia pergunta o direito previsto no artigo quinto inciso 11 é uma norma constitucional de eficácia plena contida ou limitada para nós entendermos nós temos que fazer uma digressão a um artigo quinto parágrafo primeiro que trata da aplicabilidade o constituinte em 88 ficou com muito medo de que aqueles direitos não fossem cumpridos ele então colocou no artigo quinto parágrafo primeiro uma cláusula de aplicabilidade das normas constitucionais que tratam sobre direitos fundamentais de acordo então com o artigo quinto parágrafo primeiro essas normas que tratam de direitos fundamentais possuem aplicação imediata como assim aplicação imediata como se a constituição ela para produzir efeitos ela tivesse que chegar a um determinado ponto algumas normas constitucionais podem ser aplicadas diretamente sinônimo de direto imediato imediatamente já outras normas constitucionais elas não conseguem sozinhas por si chegar ao seu final e produzir todos os seus efeitos precisam então de outra norma para que ela possa ser aplicada então nós temos as normas de aplicação direta imediata que não precisa de outra e nós temos aquelas que dependem de uma regulamentação para que ela possa produzir os seus efeitos essas normas são chamadas normas constitucionais de aplicação imediata ou indireta o professor José Afonso da Silva ele verificou essas duas classificações normas de aplicação direta e normas de aplicação indireta e classificou em normas de eficácia plena contida e limitada o que é uma norma de eficácia plena é aquela de aplicação direta e que não pode ser restringida então é uma norma irrestringível de aplicação direta e não pode ser restringida exemplo a vedação à tortura não pode ser relativizada por nenhuma lei infraconstitucional e nem por uma outra norma prevista na Constituição Federal a norma de eficácia contida nos termos dos ensinamentos do professor José Afonso da Silva também é uma norma autoaplicável de aplicação direta ou imediata mas ela pode ser restringida por isso a professora Maria Helena Diniz ela chama as normas de eficácia contida de normas restringíveis porque não havendo lei alguma a norma constitucional pode ser autoaplicada e produzir todos os seus efeitos mas é possível que a lei venha e relativize aquele direito essa relativização da norma de eficácia contida pode ser por uma norma infraconstitucional ou por outro artigo da constituição federal exemplo de norma constitucional de eficácia contida a liberdade profissional não havendo lei você pode escolher qualquer profissão qualquer trabalho mas a lei pode relativizar ela pode então restringir a sua liberdade o que profissional então a liberdade profissional ela é uma norma constitucional de eficácia contida pois autoaplicável mas a lei pode restringir exemplo o exercício da medicina o exercício da medicina e hoje você tem que cumprir alguns requisitos para exercer essa profissão norma de eficácia contida a norma de eficácia limitada é aquela de aplicação imediata ou indireta porque depende de regulamentação norma de eficácia limitada ela depende de regulamentação legal mas também abrange as normas programáticas ok bem eu pergunto o artigo 5º inciso 11 que trata da invilabilidade domiciliar é uma norma constitucional de eficácia plena contida ou limitada muito bem é uma norma constitucional de eficácia plena mas professor lá tem exceções então tem o sigilo domiciliar ele pode ser relativizado muito bem ele pode ser relativizado pelo mesmo inciso então ele não será relativizado nem por norma infraconstitucional e nem por outra norma prevista na constituição federal ok bem então as hipóteses de relativização do sigilo domiciliar estão previstas no próprio texto constitucional lembrando que a ordem judicial pode ser cumprida durante o estado de sítio nos termos do artigo 139 relativizando aí a busca domiciliar mas prevalece doutrinariamente que o sigilo domiciliar é uma norma constitucional de eficácia plena na aula de hoje então nós finalizamos o estudo do sigilo domiciliar da inviolabilidade do domicílio as relativizações da inviolabilidade domiciliar e o que abrange o conceito de casa é um conceito mais amplo fluido não taxativo espero que vocês tenham gostado dessa semana foi uma semana muito produtiva espero vocês também no programa Saber Direito Debate e no programa Saber Direito Responde até mais então e tchau ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também